Minha vida é um romance, do que eu estou passando Sobretudo por uma ingrata, que ando sempre falando Deixa de me machucar, morena dos dezoito Deixa de me machucar, morena dos dezoito Morena, este nosso amor, já está me judeando Mas o tempo arde dar tempo, eu vou sempre te olhando Este teu jeito trigueiro, que anda me maltratando Este teu jeito trigueiro, que anda me maltratando É só para disfarçar, quando eu passo a mão no pinho Representa a tua imagem, teu sembrante, teu jeitinho Vira pra onde virá, fazer bem pro meu ranchinho Vira pra onde virá, fazer bem pro meu ranchinho Morena, eu sempre te falo, deste meu viver sozinho O meu macho anda cansado, na poeira do caminho É só para ver você, que satisfaz os meus carinhos É só para ver você, que satisfaz os meus carinhos Este meu viver alegre, é igual um canarinho Que fechado, vive preso, retirado do teu ninho Assim eu vivo morena, sem você, meu amor Assim eu vivo morena, sem você, meu amor Assim eu vivo morena, sem você, meu amor Assim eu vivo mais pra ver você, que satisfaz os meus carinhos